70 mais 70 vezes 2 menos 110. Para você, qual é o resultado? A, B, C, O, D. Que tal você testar e deixar aqui nos comentários para mim? Agora, abra teu coração para mim. Bora lá, vamos fazer isso aqui. Pessoal, erro comum, né? Fazer 70 mais 70, 140. Não, pessoal. Prioridade total dentro da hierarquia das operações é a multiplicação. Adição, subtração a gente faz só depois. Tudo bem? Repete aqui o 70. Faz 70 vezes 2, 140. Repete lá o 110. Menos 110. Bom, vamos fazer essa soma aqui agora, tá? Adição e subtração são equivalentes em hierarquia. A gente faz aqui primeiro aparecer. 70 mais 140, 210, menos 110. Voilá, vai dar 100 como resposta. Letra D. E aí, acertou?